Fala torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco com as notícias e novidades do nosso Vascão. Hoje tivemos uma grande notícia aí envolvendo o nosso ídolo Pedrinho. Ele comunicou a sua saída do Grupo Globo e pode se candidatar à presidência do Vasco. Vamos falar disso, a possibilidade do nosso ídolo comandar o nosso time. Também vamos falar da situação do Souza. De acordo com um jornalista, ele definiu aí entre dois clubes aqui no Brasil qual será o seu destino. Será que o Vasco é algum deles? Fiquem até o final pra você entender essa situação do Souza e muito mais. Muita coisa pra gente falar hoje. O Vasco também tentando mudar o local de partida e ir mais pra frente no Campeonato Brasileiro. Fiquem até o final, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Ativa o sininho das notificações pra você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Falta pouco pra gente chegar a 200 mil inscritos. Se inscreve aí pra fortalecer demais. Bom pessoal, o Vasco enviou uma solicitação à CBF para que o jogo contra o São Paulo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro seja em São Januário. O pedido aconteceu após o clube assinar um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro para a liberação de São Januário, que voltará a receber público no próximo dia 21 do jogo contra o Coritiba. Na última terça-feira, a CBF havia confirmado a mudança do local da partida para o estádio Mané Garrincha, aqui mesmo em Brasília. Como o São Januário estava interditado, o clube havia escolhido Brasília para mandar esse jogo. A alteração ainda não foi publicada, mas o Vasco já dá como certa a alteração e o Vasco deverá jogar essa partida em São Januário. Muito importante aí o Vasco voltar até o Caldeirão, voltar a jogar em São Januário novamente, né cara? Ficou muito tempo sendo prejudicado pela justiça brasileira, um crime que cometeram contra o Vasco. Infelizmente o Vasco vinha pagando caro por não ter o seu torcedor em São Januário, né? Perdeu alguns jogos importantes, como por exemplo o Atlético Paranaense. E vamos ter o torcedor Vasco indo de volta, como eu disse, no próximo dia 21 contra o Coritiba. O jogo de seis pontos, um adversário que está ali também na luta contra o rebaixamento. E nada melhor do que o torcedor lotar São Januário, né? E o torcedor ainda segue esperançoso quanto à reforma de São Januário, né? Esse potencial construtivo aí de 500 milhões de reais ainda depende de uma série de fatores. E temos a esperança sim, quem sabe, que o Vasco concilie nos próximos anos a tão sonhada reforma de São Januário para ter uma maior capacidade de público aí na nossa nova arena, que será a Arena de São Januário, assim que terminar as obras no nosso estádio. Deixem nos comentários aí o que você acha do Vasco tentando transferir essa partida do São Paulo, que era para ser aqui em Brasília, que deverá acontecer em São Januário, no nosso caldeirão torcedor apoiando o Vascão. Bom, após a chegada do técnico Ramon Dias, o Vasco vem melhorando rodada após rodada. É consideravelmente notório a evolução do time do Vasco aí nas últimas rodadas. E o Vasco hoje tem o oitavo melhor aproveitamento das últimas cinco rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Se fosse apenas contar essa pontuação, hoje o Vasco estaria na oitava colocação aí do Campeonato Brasileiro, atrás do Botafogo em sétimo, sexto Goiás, quinto Grêmio, quatro Fortaleza, terceiro Palmeiras, segundo Fluminense e primeiro Atlético Mineiro. O Vasco hoje teria uma pontuação aí que daria hoje uma pré-libertadores para a gente, né? Só que a realidade é totalmente diferente. O Vasco está na zona do rebaixamento, na décima oitava colocação com apenas 17 pontos conquistados. Vamos ter pela frente esse jogo aí contra o Fluminense. Ainda temos um jogo a menos no Campeonato, sempre bom lembrar o torcedor, né? Contra o América Mineiro que vem crescendo na competição, o América vem vencendo aí nas últimas rodadas. Deu um alívio aí na tabela. Com certeza não será um adversário tão fácil assim como poderia ser rodadas atrás, né? Infelizmente o América se recuperou na competição e a gente espera que mesmo assim o Vasco supere o nosso adversário e que vença esse jogo a menos fora de casa para conseguir chegar mais próximo do décimo sexto colocado. Hoje vamos ter rodadas importantes. Vamos ter um jogo que vai começar daqui a pouco, às 7 horas da noite. Pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo já tenha começado a partida entre Cruzeiro e Santos. Santos e Cruzeiro, o jogo é lá na Vila Belmiro. Um jogo que o Vasco tem que secar em muito o Santos. Tem que torcer muito para o Cruzeiro conseguir vencer esse jogo. Porque se o Santos vence a partida, vai se distanciar muito do Vasco, já que o Vasco vai ter um adversário difícil. Não é uma segurança de três pontos garantidos contra o Fluminense. Se fosse outro adversário, talvez hoje a gente teria uma segurança maior. O Fluminense é um time complicado e o Vasco tem que jogar muita bola se quiser conquistar a vitória no próximo sábado. E o que resta para a gente também é secar os adversários. Secar o Bahia, secar o Santos, secar o América Mineiro, secar o Coritiba, secar o Goiás. Todos esses times são os adversários do Vasco hoje na luta contra o rebaixamento. Deixem nos comentários o que você acha dessa campanha do Vasco. Nas últimas cinco rodadas tivemos o oitavo aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Bom pessoal, tivemos uma novidade quanto ao volante Souza. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, jogador que retornou ao Brasil para tratar de uma lesão, deverá ficar sem contrato com o Beijing Gouan. Clube que ele ainda tem contrato atualmente lá na China, até 31 de dezembro ele tem contrato com esse clube, mas deverá ter o seu contrato rescindido nos próximos dias, já que o jogador teve uma lesão e não deverá retornar ao futebol chinês e já está procurando um novo clube aqui no Brasil. De acordo com as informações do jornalista, o jogador está dando preferência a voltar para o Vasco e também ao São Paulo. São os dois clubes que o jogador coloca aí na sua lista de preferências, caso ele retorne a jogar aqui no nosso futebol brasileiro. Acredito que 99% dos torcedores vascaínos nessa hora pensou, ele vai para o São Paulo, não vai vir para o Vasco, vai para o São Paulo. O Souza deu inúmeras provas para o torcedor acreditar isso, que ele não vai voltar para o Vasco e vai jogar em qualquer clube, até mesmo na Mulambada e não no Vasco. Porque o jogador teve inúmeras chances para retornar à colina quando era mais jovem e agora com 34 anos, com inúmeras lesões, o cara quer jogar no Vasco. Acho que não teria espaço. Eu falei sobre isso aqui vídeos atrás, se fosse para contratar ele, no máximo eu daria seis meses de contrato para o atleta, um contrato de risco, para ele jogar o Campeonato Carioca da próxima temporada, para ver como que vai ser o futebol dele. Se ele jogar bem, voltar a jogar em alto nível, aí sim talvez o Vasco daria um contrato mais longo para ele, para ele permanecer por mais tempo no Vasco. Só que agora, o jogador estava no futebol chinês e ainda vindo de lesão, acho bem pouco provável que o Souza vai render alguma coisa ainda no futebol brasileiro. Deixe aí nos comentários se você gostaria de ver o Souza com a camisa do Vasco. Fato é de que ele dá preferência a voltar ao nosso clube e também ao São Paulo, que foi um clube que ele se destacou aí na sua carreira. Para fechar nosso vídeo, vamos falar do nosso ídolo Pedrinho. Hoje ele surpreendeu a todos nós amantes de futebol, principalmente a todos nós torcedores vascaínos. O ex-jogador do Vasco, que era comentarista da Rede Globo, surpreendeu a todos e comunicou a sua saída da Globo. E após a saída dele da Globo, tivemos uma atualização importante trazida pelo jornalista Lucas Pedrosa. O nosso ídolo recebeu propostas para trabalhar na parte de streaming, muito possivelmente talvez na Cazé TV ou algum outro canal no YouTube. E também recebeu propostas de clubes de futebol e outras áreas no esporte. Porém, de acordo com as informações, o Pedrinho acredita que ele pode lidar com um grande projeto e via candidato à presidência do Vasco. Um grande caminho que já está no radar aí do profissional. O Pedrinho entende que tem condições de ser um grande interlocutor entre o Vasco e a SAF para fortalecer o projeto de futebol do Vasco na próxima década. Será, pessoal, será que o Pedrinho vai vir como candidato à presidência do Vasco? Presidente do Conselho Deliberativo do Vasco já aprova a possibilidade dele ser candidato do Vasco. Acha que será um ótimo nome aí para vir como presidente do nosso clube, com certeza. O torcedor vascaíno vai querer sim que o Pedrinho ganhe essas eleições. E até agora temos alguns nomes ventilados aí para concorrer, né? Como do Júlio Branche e também do Levenciano, que pode fazer aí alianças para vir como presidente do Vasco, assim como está fazendo o Júlio Branche. E também devemos ter outros nomes que ainda não foram confirmados, né? Vamos ver se o Pedrinho vai confirmar a sua candidatura e vir aí como candidato à presidência do Vasco. Será que o Edmundo também vai lutar por essa presidência? Aí vamos ter dois ídolos do Vasco lutando aí para, quem sabe, ser presidente do nosso clube, né? Deixa aí nos comentários o que você acha, se você gostaria de ver o Pedrinho como presidente do Vasco ou se você preferiria ver um outro nome aí na presidência do nosso clube. Bom, pessoal, valeu por ter sido até o final do seu vídeo de hoje. Valeu, tamo junto, forte abraço. Até nós.